Música Porque quero você, quem você me quer Parece o nome, velho, vai Arriba, agora só o suíço do Tigue, tigue, tigue Arriba Valeu, sou Rob Aqui está a cima, aqui está a primeira vez Obrigado, Saúl Agradecer ao Fábio E parabéns, pelo São João Realmente, é a primeira vez Que eu paguei essa animação Obrigado, Saúl Abelado Tigue, tigue, tigue Tigue, tigue, tigue Tigue, tigue, tigue Tigue, tigue, tigue Tigue, tigue Vem